Olá, gente! Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje é um remédio caseiro, é sobre um remédio caseiro pra queda dos fios, pra crescimento. Enfim, essa dica não é minha, tá? Deixa eu arrumar a câmera. Essa dica não é minha, tá? Foi a Diana Alves, a minha amiga Diana Alves, que passou, né, e pediu pra mim gravar. Beijo, Diga! E assim, é a base de cebola roxa, no caso usaremos a cebola roxa. Eu acho que pode usar a outra também, mas... E o mel, tá? Eu vi algumas receitas por aí de bater a cebola no liquidificador pra fazer essa receita. Essa daqui é diferente, gente. Eu ralei a cebola, ela está aqui, ralada, ó. Totalmente ralada. Eu estava toda maquiada, porque eu gravei outros vídeos hoje, a maquiagem foi para o Beleléu, porque na hora de ralar a cebola, a criança chorou, feito uma... Não, a mulher chorou, feito uma criança. E está aqui, ela toda ralada, tá? Eu vou coar ela num paninho, peguei um paninho e vou simplesmente coá-la e tirar o sumo dela, tá? Então, você vai... Eu bati meia cebola só aqui, tá, gente? Só pra fazer o vídeo pra vocês. E eu vou... É... No caso, eu vou bater ela. Vou bater, ó. Vou... Nossa, eu balancei vocês, né? Desculpa, gente. Eu ralei ela no ralador, aquela parte do ralador mais fininha, 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 fininha que tem, tá? E a gente vai tirar o sumo disso aqui. Tá? Eu peguei uma cebola bem grande. A cebola que eu peguei era grande, gente. E agora, ó, a gente vai tirar o sumo dessa cebola, ó. Tá vendo, ó? Ó, nossa, meia cebola, gente. Deu muito. E olha que a cebola que eu peguei era grandona. Era muito grande a cebola que eu peguei. Bem grande mesmo, daquelas maiores. E deu tudo isso aqui. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Olha o tanto de caldo que deu, gente. Vai dar pra umas... Mais de duas aplicações aqui. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Opa! Olha o tanto de caldo que deu. Olha isso. Bastante, né? Muito caldo, muito caldo mesmo. Eu vou desligar a câmera e vou pegar o meu potinho, porque esse aqui é muito. E vou pra poder dividir. Pronto, peguei o meu potinho. Agora eu vou dividir tudo isso aqui que deu. Vou colocar só um pouquinho. Tá? E vou acrescentar aqui nesse caldo da cebola, nesse sumo da cebola, um pouquinho de mel, tá? O equivalente a uma colher de mel. Tá? Vamos lá. O equivalente a uma colher de mel. Tá? Aqui que tá saindo um pouquinho. Vamos lá. Agora eu vou misturar. 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 Misturando. Tá? E vou fazer... E vou aplicar isso aqui, gente, na raiz do cabelo. Tá, ó. Ó. Vou aplicar na raiz do cabelo. Aí você vê como que fica melhor de você aplicar. Eu costumo colocar dentro de uma seringa, uma seringa dessa seringa de 10ml, e aplico direto na raiz do cabelo e vou massageando, aplicando e massageando. Ou você pode pegar uma embalagem de tônico, que não use mais, que você tem aí, que acabou o tônico, dá uma lavadinha, dá uma esterilizada nele, coloca o líquido dentro e vai aplicando só na raiz, pra não desperdiçar. É porque a cebola roxa tá cara, né? Pelo amor de Deus. Né? Tá aqui, ó. Sumo da cebola roxa com mel. Vamos falar um pouquinho dessa mistura. Deixa eu tirar essa lavadinha só daqui. A cebola, gente, ela é rica em vitaminas C e B6. Enxofre, magnésio, potássio e calça. As propriedades da cebola regeneram os folículos, reduz a queda dos fios, estimula o crescimento, tem ação bacteriana, ela limpa o couro cabeludo, tá? Estimula a circulação sanguínea, tá? Evita o crescimento dos fios brancos, ou seja, retarda um pouquinho o crescimento dos fios brancos e fortalece os fios. Olha que maravilha, gente. Né? Qual é a parte da cebola que realmente, assim, que mais contribui, que mais auxilia na queda? É o enxofre, gente. Tá? É o enxofre que é o responsável por diminuir a queda e dar o crescimento. É um dos responsáveis, é o mais dos responsáveis que diminuem a queda e que dão crescimento nos fios, tá? O meu é hidratante, ele recupera os cabelos danificados, ele é bom pra quebra também, ele hidrata demais o cabelo, enfim. O dá brilho, enfim, é ótimo também. Então, a mistura desses dois dá uma receita maravilhosa. Não, esse vídeo não vai ter resultado, é só mais a dica mesmo do remédio caseiro, digamos assim. Eu vou chamar assim de remédio caseiro pra queda e pra crescimento. Vou fazer a minha aplicação agora, eu tô na segunda aplicação, tá? E assim, já tô sentindo o cabelo um pouco mais forte, diminuiu sim um pouco a... Eu tava tanto com queda, eu tava mais com quebra. Parece que deu uma segurada um pouco mais, assim. Enfim, vou continuar o tratamento fazendo duas vezes por semana, tá? Eu faço sempre no começo da semana e no fim da semana, tá? Você vai aplicar só no couro cabeludo, vai massagear, tá? Se você conseguir ficar pelo menos umas duas horas, melhor. Se não, uma hora já tá boa e você pode lavar. Tá bom? Fica aí a dica da minha amiga Diana Alves. Se você gostou, já sabe, clica em gostei. Tá pra ajudar na divulgação do vídeo, dá um like aí. Se inscreva no canal, se não... Não, fiquei descabelada. Se inscreva no canal, se não inscreva, compartilha aí nas suas redes sociais, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!